Ah, não duvide esse desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Alô, calma, feliz aniversário! Alô, calma, feliz aniversário! Nem a lua, nem as estrelas Que eu tomo o seu olhar Vou gritar pra ouvir E te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Sucesso, meu pai perfeito Sucesso, meu pai perfeito Sucesso, meu pai perfeito O Luiz vai cantar uma música junina Que eu vou pedir pra galera Custir a saída também, tá bom? A mulher que ela foi pra ti, tá? A senhora é o meu pai perfeito 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 Tá dividindo Meu DJ hoje tá aqui em Magalho Bola meu DJ, bora o André pra trás O que é o Maestro de Abanão? O que é o Maestro de Abanão? O que é o Maestro de Abanão? Abre a Maria Bola em Guilherme Abre a Maria 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 Queda a Maria Abre a Maria Alemão Com Jaquinha Vamos lá Acesse o Alonjo A Yuto ados Yuto Vem pra mim 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 Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem pra mim Vem pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Se é um sonho lindo que eu sonhei Um abraço A louva nos atingiu Diz que sim Vem pra mim Vem pra mim Eu não amo você Ei! Ei! Ei, ei, ei Usava para ti Não quero te esquecer Mas vamos deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo O amor que você ama nessa hora Vejo o que pago pra saber Se eu te amo, amo, amo Se eu te amo, amo Amo, amo, amo Eu não amo você Tchau, 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 tchau Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Sem ver como eu vou de paz Parece assim acontecer É pra tudo Seu nome é banho Daquela noite de cantar lá Pensei que a lua do sábado A sala é banho Parece a nova eternidade Mas não passei de banho As famílias me apareciam Quando eu pego de um mal de amor Tô então não sei Que o meu coração É pra tudo É pra tudo Eu tô me chegando Eu não vou adugar Frio e madrugada A noite é mil Até te creio É pra tudo A lua me traiu Fiquei sozinha E luta Com você A lua me traiu Acreditei É pra tudo A lua me traiu 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 A creio A lua me traiu ado Melhor do que Retrolando Ok P rabo A gente vai assim que é pra explorar todo mundo. Quero ver seus casais já já. Pensa aí que ela vai ter seus casais. Ei, porque é pra levantar, papai. É a tia com o coração, essa é a missão. Se alguém me ama, tudo que traz. Nosso reto é a paixão, tão boa conexão. Encontramos na cama, nem uma cama de medo de mal. Se querido, amor, respeito por você. Você me chama pra prova, vem cruzar. Se querido, eu já quero te encontrar. Esse é tudo, esse é o meu bem. Amor!